Música Todo mundo sabe, o que eu estou falando é do WhatsApp O WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp, o WhatsApp Eu estou falando é do WhatsApp Filmei uma gatinha, banhando de mangueira A danada é gostosona, e não é brincadeira Joguei no zap, o zap, só pra sacanear Agora esta gatinha é mais famosa que o Neymar O WhatsApp Prepara que agora é a hora Show das poderosas que prestem e rebola Afentando as colosas, só as que incomodam Dia só é vinguesosa Fica onde cai Quando toca Prepara Não dá mais a vontade Vai por onde entrem Vou para o intervalo e volto já É despedida De solteiro Amanhã talvez Eu vá casar Eu estou chapado Estou muito louco Minha ressaca Vai me matar Eu limpo um dano e sim Eu quero só deixar brincar De te laçar Laçar Não dá mais a vontade Não dá mais a vontade Não dá mais a vontade